Você já pensou em outras maneiras de se hospedar, ficando num lugar com uma puta estrutura para trabalho, mas além disso, conhecendo uma galera animal e vivendo uma experiência em comunidade? Então, hoje eu vou te contar sobre uma experiência que a gente está vivendo agora, que se chama co-living com co-working aqui no ROM. Olá, estamos falando hoje aqui do ROM de Tóquio. Resolvemos fazer essa experiência diferente de tudo que a gente tinha vivenciado ainda de hospedagem. Geralmente a gente fica em Airbnb, é muito legal, é a nossa forma ainda predileta, mas aqui está sendo uma experiência muito maneira de conciliar o co-living com o co-working. O que isso quer dizer? Que a gente mora aqui numa casa que, na verdade, é um prédio compartilhado com várias pessoas, viajantes, trabalhadores, pessoas que estão morando aqui também em Tóquio, mas geralmente uma galera que está de passagem, que fica algumas semanas, e aqui você encontra toda a infraestrutura de trabalho, de um co-working normal, então alta velocidade de internet, salas para trabalho específica, salas para apresentações e workshops, você encontra uma galera para trocar ideia e fazer networking, tem alguns eventos rolando também, mas além disso tudo você mora aqui, então você tem cozinha compartilhada, tem oportunidade de trocar ideia com várias pessoas do mundo inteiro. E o legal é que todo mundo tem esse mindset de viajante muito forte, todo mundo está nessa vibe de conectar, de compartilhar suas experiências, e aí você senta para tomar um café com essa galera que acabou de viajar seis meses aí fazendo um mochilão pelo mundo, outros que vieram aqui a trabalho para ficar mais três meses em Tóquio, então tem perfis super complementares, que você sempre aprende coisa e sempre conecta para futuras viagens. Ontem mesmo, por exemplo, rolou um family dinner, que é um jantar temático com toda a galera que está morando aqui, e você contribui com 10 dólares e tem direito a comer comida, você leva a sua bebida, e assim você passa a noite super agradável com música, teve uma galera aqui tocando também. E o legal é que você conhece os moradores daqui, então tem vários eventos como visitas a museus, ou um passeio à tarde para explorar o centro histórico, idas a parques, e assim você consegue conectar melhor com os moradores e criar amizades que podem levar para a vida. Uma outra coisa muito legal daqui foi como a gente foi recebido, porque cada round pelo mundo tem hoje uns cinco mais ou menos, acho que é Nova York, Bali, Londres, eles estão abrindo agora, mas estão expandindo para vários capitais aí pelo mundo. Cada lugar tem um community manager, e essa pessoa é responsável por te dar todas as informações necessárias para você chegar aqui de forma segura e confortável. Ela dá muita atenção para todo mundo, isso é muito legal, porque você se sente realmente recebido em uma casa. E agora eu vou fazer um pequeno tour com você para mostrar os principais espaços, você ter uma noção de como está sendo o nosso dia a dia aqui no Japão durante esse mês. Então aqui, para começar a apresentação, a entrada do RON, Tóquio, você geralmente vem com um pinzinho aqui, a gente abre a porta, aí aqui tem uma recepçãozinha, fim de semana que é fechada, aí o elevador, escada, aqui vem o lounge, a cozinha compartilhada, a abanitinha ali, já estocando nossas paradas, é a cozinha, co-working, tem um espaço super legal aqui, bem arrumadinho, onde você consegue também trabalhar de boa, internet supersônica. Aqui eles dividem, cada um tem um espacinho para botar coisas de dispensa, mesma lógica ali na parte da geladeira. Aí aqui a cozinha, tem todos os itensíveis super completos, cafézinho sempre disponível, hello, vácuo. E aqui também, você pode usar tudo, e aqui sempre quando alguém vai embora, aí deixa as coisas, ele bota aqui, eat me, então você pode pegar o que quiser também, além de ter todos os temperos, um milhão de panelas, então é super completinho e bem estiloso. É legal que você sempre conhece gente nova, sempre tem gente fazendo refeição aqui, então tem essa questão da comunidade muito legal, e respeito de uso ou limpo, mas ontem teve de festa aqui, então acho que a galera deixou um pouquinho mais de coisa, mas é irado. E olha que legal aqui também, o Karma Bar, aqui são as paradas que se você quiser, é só comprar, e depositar o dinheiro nessa caixinha aqui, deixa a mensagem aqui do Karma e tal, depois você pode botar o seu nome também, tem a mesma coisa com algumas bebidas, eles botam o preço aqui, então fica compartilhado, quem quiser pega e só bota o dinheiro ali, virado né? Aí voltando aqui para o corredor principal, aqui eles fazem os anúncios dos eventos, então sempre tem happy hour, jantar venezuelano com a galera toda, que nem teve ontem, tem uma galeria ali super legal também, algumas exibições, apresentações de pessoas que vêm com conhecimentos específicos, e aqui tem alguns workshops, com algumas salas que você pode alugar, você tem direito, como orador, utilizar duas vezes, mas se quiser utilizar mais vezes, você pode alugar por hora, e aqui no The Turcus, você tem uma academiezinha do Vandame, eu uso ele todo dia, irado com uma partezinha também para fazer um kickboxing, e super tranquilinha, tem uns fresinhos, supino, irado, e aqui é a máquina de lavar, você pode vir aqui, lavar, pegar as coisas que estiverem só para o nosso quarto, tem também shampoo, escritetor aqui que eles deixam de posição, e lá fora você pode, a secadora, aqui ó, aí você pode também, secar as paradas de boa, virado né? Aqui é mais uma área de co-working, é tipo o escritório deles aqui também, da galera que trabalha aqui, aí tem a galera com as baiazinhas e tal, ó, umas reuniões, mas é mais um espaço aqui, caso você queira trabalhar focado. Então aqui é o andar, onde ficam os quartos, e o legal aqui que, desde o início do processo, você tem uma community manager, que cuida de toda a sua chegada, então a gente entra em contato com você pelo WhatsApp, te envia todas as informações, te dá dicas, e aqui ó, cada quarto tem uma mensagem personalizada, barato né? Você chega, tem um quartinho super de boa, tem uma entradinha aqui para os tênis, depois você tem mais araras, uma coelhãozinha aqui, aqui vem um banheiro, um banheiro simples, mais de boa, um chuveirinho, favela bairro, tal, aí aqui, você tem uma mini cozinhazinha, só para se quiser esquentar alguma coisa, tal, você pode fazer, e o quarto, quartozinho simples, menino, aqui tem uma armazenada, que dá para botar bastante coisa, aí uma esquivaninha, tem até uma varandinha, boa, e ali ó, fica uma super confortável, esquivinha mais baixinha assim, alborato. Animal espaço né? Dá vontade de ficar aqui, ou por meses. Então eu espero que você tenha curtido esse pequeno tour, e essa dica aqui, para te inspirar, a viver uma experiência ainda mais única, diferente daquelas alternativas, que a gente está acostumado de fazer de hospedagem, no hotel, no Airbnb, porque aqui você vai conseguir conciliar, toda a infraestrutura, para um trabalho legal, tudo que você pode encontrar no coworking, com a questão da comunidade, do co-living, onde você vai compartilhar espaços, vai compartilhar eventos, a gente vai compartilhar, uma série de coisas aí, que vão te levar, a deixar a sua vivência aqui, na viagem, ainda mais única. Então se curtiu, dê o seu like, compartilhe esse vídeo aí, com a galera que esteja buscando, novos formatos de viagem, que esteja curioso, por vivenciar, novas experiências. E se você gosta de vídeos, com essa pegada, dá uma olhada aqui no canal, porque eu vou fazer vários outros no futuro. E não se esqueça, de se inscrever no canal, ativar as notificações, porque assim, você não vai perder nada, lá na frente. Beleza? Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho